Em horários de pico, em dias úteis, o chamado balão do final da Avenida Miguel Rosa se transformou num dos pontos de maior congestionamento na capital. De um lado, os veículos que vão do centro aos bairros da Zona Sul, do outro, o tráfego pesado da BR-343 e da região do Grande Dirceu. Um sufoco que pode estar com os meses contados. A Prefeitura já apresentou ao Ministério dos Transportes o projeto de construção de um grande trevo no cruzamento. Pelo projeto, a obra deve provocar várias intervenções no tráfego. A primeira delas acaba com o grande balão do cruzamento da Avenida Miguel Rosa com a Avenida Getúlio Vargas. Por sinal, a Getúlio Vargas, pelo projeto, será duplicada e rebaixada no ponto onde se encontra com a Avenida Miguel Rosa. Assim, a Miguel Rosa vai passar por cima da Getúlio Vargas na altura do cruzamento. Um exemplo, quem vem da Miguel Rosa no sentido centro-sul em direção ao Parque Piauí vai passar sobre a Avenida Getúlio Vargas. Se quiser entrar na Getúlio Vargas indo em direção ao Grande Dirceu, vai passar na elevação, pegar a primeira alça direita, desce e pega a Getúlio Vargas e segue em direção ao Dirceu. Se quiser fazer o trajeto oposto, vindo do Dirceu para ir ao centro, pega uma pista lateral que será aberta antes do cruzamento até acessar a Miguel Rosa. Se quiser pegar o elevado em direção ao Parque Piauí, ultrapassa por baixo, pega a primeira alça direita e sobe em direção ao anel viário da Zona Sul. Pelo projeto, o custo total dessas intervenções está sendo calculado hoje em cerca de 15 milhões de reais. A gente pode resolver isso com certa facilidade, haja visto que os dois movimentos principais, que é o que se, no sentido norte-sul e no sentido leste-oeste, eles poderiam passar livres, diretos, a partir do ponto de origem para os seus destinos. Esse cruzamento passaria a ser a nível com as duas BRs e por baixo as duas alças para compor o trevo, de sorte que todos os movimentos sejam possíveis. O secretário municipal de governo, João Henrique Souza, que já foi ministro dos transportes, volta à Brasília nesta sexta-feira para sugerir uma forma de agilizar a liberação dos recursos. O valor de 15 milhões e se coloque para a manutenção da rodovia 343, eu entendo que pode ser feito esse trabalho dentro da manutenção da 343. Você acha que é viável, pelo menos, iniciar esse ano? O esforço está sendo feito nesse sentido, que o ministro inicie e o ministro inaugure no final do ano. Bom, agora nós temos um pensamento positivo, vai depender da nossa articulação, o apoio político, o próprio governador também vai nos ajudar, toda a bancada federal, não só de deputados, como senador.